Cada espécie tem que aprender a cuidar de si mesma e na natureza por causa da nossa alienação a gente não fica sabendo a quantidade enorme de interações entre animais. A menos que você tenha interesse saber você vai ficar chocado de ver a quantidade de interações como se você permite que um determinado ou assiste um determinado fenômeno de desequilíbrio ecológico numa ilha num lugar onde geralmente são animais que não existiam ali que foram levados e ali proliferaram e acabaram com o equilíbrio o que vem a seguir são pragas criou desequilíbrio vem praga criou desequilíbrio desequilíbrio vem praga é sempre assim na história na ciência até na narrativa bíblica criou desequilíbrio vem praga e tanto mais quanto a gente prossiga produzindo desequilíbrio mas nós não seremos visitados por pragas essa é só a primeira de muitas que podem vir se nós não começarmos a olhar com toda reverência para com aquilo que nós estamos permitindo que em nome da humanidade seja feita no planeta e a gente permite isso quando escolhe pessoas que não têm amor pela criação pelo ser humano maior parte dos líderes mundiais são sociopatas e alguns são psicopatas e a humanidade fica entregue ao prazer dos loucos e dos dos caprichos dos surtos ideológicos sem conhecimento sem sabedoria sem ciência só ignorância treva nós de certa forma voltamos em muitos lugares da terra pra idade das trevas mostrando que dá pra ter tecnologia em plena ideologia das trevas na mente humana se nós não abrimos os olhos para isso tudo isso tudo vai voltar vai aumentar é o coronavírus 19 depois a gente tem que lidar com 23 depois a gente tem que lidar com 25 porque eles se alimentam da nossa produção e as nossas produções tem que ser cada vez mais poderosas na área farmacológica para dar em conta da resposta que os fenômenos naturais dão a nós e nós precisamos produzir cada vez mais coisas fortes para matarem-nos porque a gente não quer mudar em nada o nosso estilo de vida o nosso modo de olhar para a existência o nosso modo de olhar para a existência